Bom dia família, vídeo diferente hoje, fotografando pra wedding, faz muito tempo que eu não faço isso, muito tempo mesmo, é uma cliente que contratou um ensaio em estúdio, daí não deu certo, era um ensaio corporativo, não foi pra frente, assim o projeto, da ideia, e a gente mudou, ela vai casar e não sei o que, a gente fez um esquema, e então, tô saindo agora inclusive, agora é quatro da manhã, e a gente tá saindo pra pegar o nascer do sol, quero nascer do sol maravilhoso, vamos esperar, espero que esteja lindo, espero que o sol nasça, e se não nascer, que a gente possa fazer fotos lindas com o que a gente tem, obviamente, então é isso, acompanhem o Pair Wedding, feito por mim, que fotografei muitos casamentos na vida, e faz pelo menos algum tempo que eu não faço um, inclusive o último tem um vídeo no canal, vamos lá, vamos lá, bora, vamos fazer uma andando agora pra lá, vão de mão dada, retinhos, isso, olha que luz perfeita, olha um pro outro, faz um, nós andamos iguais aí, isso, aí, isso, aí, de um lado pro outro, pra frente, pra trás, eu não sei, olhando pra ele, olhando pra ele, Adorei, a maquininha trabalha bem aí, né, é você que fica tirando, ou você quer ver se aperta, ela tira algumas? Tira uma, toda vez que eu seguro, ela faz várias, mas eu geralmente faço uma na sequência da outra, tipo, focando de novo, assim, entendi, fica aí no meio, tá legal aí, só dá a mão dada, bem baixinho, assim, só, olha cada um pra um lado, isso, show, podem vir, como é que é? Não, aqui tem que descer pelas pedras, né? Não, bora, 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 fica ali, ali, aqui, não, na areia, aqui, isso, legal, abraça ela por trás dela, abraça em cima, porque senão, assim, parece que tá grávida, não tá casando grávida, não pode, não pode, isso, esse romance, esse carinho, vamos lá, naquele romance, naquele carinho ainda, pegar bastante a ilha que vocês gostam ali, tenta, tipo, me olhar pra ele, assim, nesse, isso, esse, 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 olha pra mim, olha pra mim, mais uma, com a água explodindo agora, plau, os dois olhando pra frente, que sérios que eles ficaram, ela tá me soltando aqui, poxa, assim, eu tô com uma mão, ele tem mania de ficar me apertando, vai, vai, fica, vira um pouquinho pra mim, deixa eu passar, aqui, é, tá bem alto, eu pensei que ia tá mais, na real, porque ele cobre mais, né, é, o cara, o cara ali, o pescador falou, a maré tá subindo, hein, mentira dele, tá descendo, ok, será que a gente viu errado, deixa ela, isso, deixa ela no andar de cima, ótimo, olha pra fora, e olhando pra mim, segura assim, ó, eu gostei, gostei, ótimo, segurando nele, aham, peraí que eu vou só alinhar a foto aqui, vai lá, respira, olha pra fora lá, deixa ele olhando pra lá, sorrindo os dois, o sorriso mais verdadeiro é o mais falso, tá lindo, tá lindo, chega pertinho, isso, chega mais pertinho, deixa ela, isso, vem com a outra mão junto, excelente, olha pra ela agora, olha pra ele, quase caiu, fica aí, fica aí, fica aí, sorrisinho, sorrisinho, adorei, vamos fazer a subindo, isso, vai, sorridente, sorridente, ai, eu amei essa foto, uhuu, conversando, sorrindo, 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 sorridente, 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 olhando um pro outro, venham, pode vir, pode vir, anda normal, anda normal, lembra do andar normal, vai andando, vai andando, continua, continua, excelente, eu adorei essa quantidade de pedras aqui, vamos dar dois, três passos pra frente aqui, e ficar naquele meinho ali, nossa, eu nunca tinha vindo aqui, nunca tinha vindo? não, sempre que eu vou, eu ia na mansa, era lá no meio, ó, esse lado aqui é muito legal, aí, isso, aí, agora eu quero de frente, vocês um de frente pro outro, e as duas mãos dadas embaixo, assim, sem abraçar, isso, ali eu vou fazer uma foto do caminho, que a amiga quase morreu, bem pertinho, mais pertinho, adorei, aham, mais ainda, sorrisinho só pertinho, sem beijar, sabe, isso, bom até a próxima, aham, 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 Vira aqui para mim, abraça bem ela por cima, por cima de frente assim, bem tipo abraçado aqui em cima assim mesmo assim ó, isso, isso, essa, 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 fica assim, fica assim. Tem muitas vistas, está louco. Ai bonitos. Então você atravessa daí para lá? Aham, vai, termina aqui pela praia né? Normalmente as ondas batem naquelas pedras, acho que é. Mas daí eu vou pelas pedras, aqui beirando o morro assim, e já fui daqui até a ilha lá. Irado. Até a ilha que você estava lá né? Irado. Fiquem aqui nesse, esse fechinho de luz aqui. Abraça agora, você vai abraçar ela por cima de frente para mim, isso, daí vocês vão vir andando, você vai vir dando risadinho olhando para ele. Lembrando do caiaque, lembrando do cara salvando vocês, lembrando do que os pais não sabem, 3, 2, 1, caminhou vai, vem. Vem andando para cá assim, isso, lembrando da amiga que quase morreu. Olha um para o outro, olha um para o outro. Parou aí, deixa eu fazer um retratão aqui que está bem bonito, deixa eu fazer um individual de cada um de vocês, os dois saíram tipo lá. Tá bonito, tá bonito, olha para ele, segura suas mãos tipo embaixo assim, mais esticadinho um pouquinho, isso. Olha lá para onde você quase morreu. Chega do ladinho dela ali, do jeito que você estava, mantém, 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 só chega do ladinho e fica. Olha os dois lá fora. Deixa só ele. Você tem bolso? Tem. Deixa uma mão no bolso assim, isso. Olha fora lá. Olha fora lá. Olha fora aqui. Do jeito que ele está. Chega por trás dele e abraça ele. Ai que bonito. Chega pertinho o rosto, chega pertinho o rosto. Adorei. Dei uma olhada nas fotos. Ops. Uau. E agora vocês vão me dizer o que falta, o que vocês querem a mais. Que massa, vai, parece um vídeozinho, parece um filme. Uau, essa luz está muito massa. Tava muito perfeito. Tivemos alguns minutos ali de uma luz muito linda. Parece ilsala land. Ó. É... Quer ter mais água. Quer entrar. Uau. Pode chutar aqui. Ah, legal. Querem fazer uma correndo na água. Sim. E daí eu queria no final, se tivesse uma lá onde estão os vestidores, mas não precisa ser naquela terra. Ah, fechou, fazer lá, a gente tem que fazer lá e tem que fazer na casa. Tá, mas hoje tem que ser antes da água. Vamos fazer isso, vamos andando, vamos fazer na casa, estivar a casa de fundo, só pra vocês terem essa, e daí uma lá na ponta, daí quando a gente estiver voltando de lá, a gente faz com água, pra água ser no final. Separadinhas um pouquinho, isso, pode ser até assim de jeito que vocês estão, vem um pouquinho mais pra frente. Isso, olhando pra cá, vira mais o rosto. Fica a mãozinha lá, na frente, assim. Mais esticadinha um pouquinho. Dá a mão dada, quero ver, vai ficar legal também. Isso, separadinha. Deixa eu ver a mão dada no meio de vocês. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vira. Vira. Aí assim ó, vamos fazer você de frente desse lado aqui, e daí vocês vêm, e eu vou clicando aqui ó, do ladinho assim. Mas a ideia era você não se sujar tanto, mas se quiser ir do lado de lá, fica à vontade. É que ele vai me molhar com a faca. Mas eu vou se molhar um pouquinho, mas faz parte mesmo. Ah, eu quero segurar a mão ou não? É. Não, não. Você pega? Eu quero jogar água ou não quero jogar? Eu acho que não, ela que não quer. Ela deu a ideia, mas ela deu a ideia meio assim. Vai ficar pelo momento. É, mas estamos no momento ainda. Manda ver, a hora que vocês quiserem a gente começa. Vai correr, hein? Correr. Venham correndo, eu vou clicando, vocês vêm chutando. 1, 2, 3, e vai. Espera, 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 espera. Vamos lá de novo, a cara troca o lado, vai. Deixa ela chutar mais. Vamos em 3, 2, 1, vai. Vai, 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 continua. Aê. Vai, manda ver. Podiam fazer uma sentada agora, já que se molharam tudo, né? Vai, ensaio seu suau, assim, na praia. Vai ficar bem legal, senta aí. Sentado pra frente, pra cá? É, de frente pra mim. Não, deixa a água, vai. Na água, na água, na água. A ideia é pegar a água. Pode sentar de ladinho, assim, sabe? Ah, eu não. Não, você não, já não. Sujou, vai, chega pertinho, chega pertinho. Consegue ficar bem aconchegado, assim, sentadinho, do lado dele? Não tá, você não parece estar confortável. Aê. Agora sim. Pega a tua mão ali, encosta no rosto dela, assim, ó. Como se fosse dar um beijo nela. Tão lindo demais. Deixa eu pegar uma copa pegando o Guaratuba lá. Vira aqui o rosto pra mim um pouquinho. Lindo, fechado. Lindo, fechado. Ah, pode ser mau. Lindo, fechado. Lindo, fechado. Se inscreva no canal. 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 Eu sou Ricardo Franzen. Muito obrigado de voltar a ser.